Música Começarei Por você Música 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 Tô indo agora pra um lugar Vou te encontrar Quero uma rede Preguiçosa pra deitar Em minha volta A sinfonia de partais Cantando Para a majestade O sabié Música 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 Coração Entre o bem e o mal Que distância haverá Coração Um amigo Batido Talvez Quem te conhecerá Coração Música 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 Obrigado.